Fala pessoal do canal, aqui é o ArnaldoDK trazendo pra vocês a continuação do que eu considero um dos melhores games da Ratalaika O Freddy Spaghetti, agora saiu o Freddy Spaghetti 2.0, agradecer o pessoal da Ratalaika que me mandou aqui Vamos ver se ele é tão bom quanto o primeiro, se tem aquelas fases frustrantes do primeiro também O primeiro são 50 fases né Vamos ver aqui A evolução do Freddy Spaghetti, agora tá em português né Acho que é a mesma coisa né, agora são 40 fases, devem ser 35 Ah não, são 40, agora é 40 fases, acho que, será que não colocaram as fases bônus? Então, você quer saber sobre o Freddy? Bem, você melhor jogar o primeiro primeiro, então. Você, isso não é um story sobre o Freddy, isso é um story sobre o Freddy 2.0. A verdadeira de dizer, o Freddy 1 não foi realmente do acordo com a plan. Assim, completar os 1000G desse game, farei uma homenagem ao Freddy Spaghetti comendo um Cup Nuddles. Sabor frango com molho teriyaki, recomendo. O Freddy Spaghetti no The Office É o Spaghetti Ops, cara. Caraca, eles viajaram muito. Eles foram longe demais agora. Bom, estamos ficando bastante ocupado, trabalhando com o nosso próximo jogo. Então, agora, estamos agressivamente procurando um novo staff. Eu encontrei o Freddy só ontem. Ele começou na sala de server room hoje. 8am sharp. Hum, parece que ele já está já 15 minutos tarde. 8am sharp. Mano... Pan... Esse aqui liberou... Certo, né? No tempo certo a conquista. O que é isso? Nós temos muitas aberturas. Ah, eu tenho que dar uma pancada quando fica vermelho. O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O novo cara? Sim, ele é legal. Tivei como jogar Pong. O que é isso? 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 É igual aquele da bala do primeiro, né? O que é isso? 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 F***! O que é isso? Pra fazer o que aqui, gente? F***! Pra fazer nada 10 print macarrão 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 Why even be surprised, am I the only one aware of the fact that he's a piece of spaghetti? Freddy likes the idea of being head of IT. That is until he realized that his first task would be fixing the photocopier. ... ... ... ... Caraca, é muito sem noção, velho. Bem mais tranquilo que o primeiro, né? Eu e a Jill? Sem chance, cara. Jack? Ele está atingindo estranho há pouco tempo. Hoje, eu vi freddy ter uma bebida de água. Não é? Não é? Não é? O que é o segundo best game to play lunch time? Foosball. O que é o best game to play lunch time? Foosball with spaghetti. Toma. Do I mind when they play pool? No, I mind when they play pool and destroy company property. This is really the office, man. Freddy did a great job of sorting out the storeroom. O que é o best game to play? O Freddy Spaghetti no Indiana Jones, o Freddy Spaghetti no Jurassic Park, no Alien. Você tem que escapar das coisas relacionadas a filmes conhecidos. Já que fizeram, deram a ideia do The Office aqui. Freddy is no time waster, I can tell you that much. Unlike myself, he flies down the stairs. Doesn't it bother you that Freddy doesn't wear any pants to work? I can tell you that much. Michael, Max. Se você não assistiu a série, assista. É muito engraçado. Michael Scott Spaghetti. Caraca, já? É uma tentativa só? Que isso? Agora vai. Facilitaram pra mim, né? Eu tô na metade do game já. As fases que não tem sentido, é só você ir de um ponto A pro ponto B. É engraçado, porque o Freddy pôs o chile. É engraçado, porque ele pôs o chile depois de tentar pôr no pot. Eu estou vendo um padrão aqui. O que é que ele pôs? É engraçado. O que é que ele pôs? É engraçado. É engraçado. O 2.0 está ficando muito bom com o Pong. De novo. É engraçado. De novo. Seguiu. O que é isso? Que eu creio. O que é que ele que soube? É engraçado por 2.0. ainda possui. Desculpe, mas é estranho que o Freddy gosta de ficar seco. Provavelmente esse Freddy Espaguete aqui foi feito pra lavagem de dinheiro da máfia russa, né? Você joga ele no aquário e fica se mexendo e do nada passa de fase. Ele vai do ponto A pro ponto B. Sim, o Freddy flui as escadas. Deixe-me perguntar isso. Você já viu o Freddy subir as escadas? O Freddy está ainda procurando os seus pés. Hoje ele tentou sua mão no conceito de arte. Ai, tá pintando. O primeiro é... O que ele está desenhando? Automático, né? Foi eu que desenhei o pênis, não, tá? Foi o Freddy Espaguete que desenhou isso aí, cara. Caraca, eu desenhei o pênis inconscientemente, cara. Que eu estou só botando para o lado e apertando o botão aqui. Eu achei que estava automático. Poderíamos ter uma foto de um pedaço de espaguete em frente de uma tela verde? Bem... Agora nós temos isso. Fundo verde aqui. Igual... Exatamente igual ao que eu uso. Ah, Freddy Espaguete, seu fanfarrão. É uma fase que você não faz nada. É só ficar pulando. Eu achei a ideia de colocar o Freddy Espaguete no The Office, eu achei legal, mas... O jogo, ele não tem metade da criatividade do primeiro. Simplificaram demais, velho. Bem mais fácil de fazer 1000G que o primeiro, né? Falta só 10 fases. Fases repetidas, né? Fases que você não precisa fazer nada. Bem mais fácil, né? Aqui você não está enfrentando inimigos, né? Só ponto A, ponto B, normal... Na maioria das vezes. Ah, ponto A, ponto B. Quando eu joguei o primeiro, eu imaginei... Bom, se tiver uma sequência, o Freddy Espaguete vai dominar a terra. Ele vai ficar gigante e tal. Mas o conceito do The Office é legal, mas eu esperava um... Um pouco mais de criatividade. Muita fase reciclada como essa aqui, né? Falta um pouco mais de criatividade aí. O primeiro é uma grata surpresa, mas o segundo... Muito fraco... Até agora, né? Muito fraco. O único ponto positivo é que o segundo é bem mais fácil e mais rápido de 1000G... Platina que o primeiro. Salsichas de macarrão? Tá me dando fome esse jogo. Salsichas de macarrão? Ah... É que o pessoal bota o macarrão dentro da salsicha e cozinha e fica assim, né? Pô, faz tempo que eu não como macarrão com salsicha, cara. O clássico da escola pública, né? Foosball, você diz rematch. Foosball! De novo! Ó, top, hein, bolinho? Errei ainda. Porra! Porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o primeiro... O primeiro eu platinei três vezes no Playstation. E agora, antes de jogar o 2, eu fiz os 1000G dele aqui no Xbox. Eu levei uma hora e dez pra fazer 1000G no primeiro, mas eu acho que eu vou levar menos de 40 minutos pra completar o segundo, né? Porque o segundo, ele tem menos fases... menos fases e as fases são bem mais simples, né? Devon, comer limão. Eu sei! Ele está sepando pelo ofício depois de horas. Eu apenas não o encontro ainda. Ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. De novo. Ponto A, ponto B. Você nunca vai imaginar como eu finalmente consegui esse pequeno suco. É oficial. Bye-bye, Freddy. De novo. De novo. E os rolantes pra uma sequência desse game ficou muito limitado. De novo. Três vezes a mesma fase. Já faltou criatividade pros caras, hein? De novo. De novo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenho a oportunidade de fazer um negócio bem louco. Se inscreva no canal. 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 A bo? Cara, é muito simples, velho. Uma certa... Uma certa decepção com esse game. Levei 33 minutos pra fazer 1000G. Um aspecto positivo é que ele é mais fácil que o primeiro, mas ele não tem nem um décimo da criatividade do primeiro, cara. Eu acho o primeiro muito bom, o segundo, só pra gamerscore mesmo, muito simplificado. Então é isso aí, pessoal. 1000G. Mais um Fred Spaghetti. E vamos finalizar aqui comendo um Cup Noodles aí pro Fred Spaghetti ficar muito revoltado. E quem sabe no próximo Fred Spaghetti ele saia do The Office e de repente tente dominar a Terra. Que era o meu conceito. Eu achei que ele ia fazer isso na sequência, né? Então, Fred Spaghetti, pra dar um... Pra despertar a sua ira, eu vou comer o seu irmão aqui. E que o Fred Spaghetti 3 seja melhor. E o segundo é bem fraco. E o segundo é bem fraco. Então é isso, pessoal. Fred Spaghetti 2 aí. Tô comendo o seu irmão. No próximo, por favor, domine a Terra. Destrua a Terra. Sei lá, faça algo diferente. Esse ficou muito simples. Ainda prefiro o primeiro. Valeu.